É um show de dançar. Por isso, todos vocês vão participar da nossa dança. Não precisa ficar com essa cara que vai ser divertidíssima. Eu trouxe as minhas assistentes especiais. Palmas, por favor! E vou contar pra vocês como vai funcionar. Alguém aqui conhece aquela música Shilwa Hava? Sim! Que animação é essa? Sim! Música clássica, não tem casamento, etc. Então, a gente preparou uma coisa especial pra essa música. Embaixo do porta-copos da cadeira de vocês tem uma palavra. Pode colocar a mão aí embaixo. Puxa essa palavra. Olha a palavra e vai embora. É sincero. Os parafusos não mexem nele senão a cadeira cai. Só a palavra. Então, se vocês encontraram as palavras, por exemplo, vai ter um amigo aqui que vai ter a palavra... Oi! O que tem a palavra Le quando a música falar Le, irá imitar a nossa assistente. Coração! O mesmo vai acontecer para a palavra olá, que irá fazer olá, arravá, arravá, e xira, xira, deu pra entender, todo mundo de pé, ah, vocês acharam que eu ia dançar sem pratos? Vamos lá, gente, todo mundo de pé, mostra aqui a energia, mostra porque a gente veio aqui, vai estar incrível, estão prontos, estão prontos, já sabem as palavras?